Conforme prometido, já está aqui com a gente Daniel Pereira. Daniel Pereira que vem para falar sobre a Sala do Empreendedor. Sala do Empreendedor que será inaugurada aqui na nossa cidade. Daniel Pereira, mais uma vez, bem-vindo à nossa programação. Há poucos meses nos vimos aqui. Boa tarde, para quem foi de boa tarde, bom dia para quem foi de bom dia. Prazer muito grande estar aqui no seu programa. Aliás, nós já estivemos, a semana passada, o Sebrae esteve aqui em Rolim, apresentando a parceria do Sebrae com o Cicobi, da Sociedade Garantidora de Créditos. E hoje, nós estamos aqui para fazer a entrega para a comunidade de uma parceria com a Câmara Municipal, que é a Sala do Empreendedor. Nós temos Sala do Empreendedor em 40 municípios, mas agora nós estamos inaugurando também Câmara de Vereadores. É a quarta Câmara que a gente inaugura no Estado. E muito feliz por poder estar aqui em Rolim. e agradecer o acolhimento que a gente vem tendo aqui. Seja do Prefeito Aldo Júlio, seja do Presidente Claudinho, da Câmara toda, da Secretária Kelly. Enfim, toda a comunidade Rolimolense. Dois recebendo bem e a gente procurando retribuir. Daniel, como vai funcionar essa Sala do Empreendedor? Ela é destinada para quem? Quais os horários? Tudo isso já foi debatido? Tá. O primeiro, qual é a missão do Sebrae? O Sebrae cuida de micro e pequenas empresas. E quando você fala de micro e pequena empresa, às vezes você pensa que é só a empresa quem tem um CNPJ. E não é. Para o Sebrae, a agricultura familiar também é micro empresa. Micro ou pequena empresa. Então nós atendemos produtores rurais e empresários urbanos na área de indústria, de comércio e de serviços. O horário de atendimento vai ser o horário da Câmara. O horário de atendimento da Câmara. Então, o que é a Sala do Empreendedor? É uma extensão do serviço do Sebrae. Só que a sala não é do Sebrae. A sala é da Câmara. É a Sala do Empreendedor lá na Câmara. Então a Câmara vai disponibilizar um espaço específico, para essa finalidade, destina uma pessoa, um funcionário da Câmara, e o Sebrae capacita, treina essa pessoa para pegar todos os serviços do Sebrae, tanto para o rural quanto para o urbano, e fazer o encaminhamento. Às vezes ele dá a solução diretamente, ou às vezes ele encaminha, aonde essa pessoa pode encontrar a solução. E aqui o produto vem casado. Nós temos uma parceria com o Banco do Povo. Quando a gente instala a Sala do Empreendedor, a gente pega e traz o Banco do Povo também para trabalhar com microcad. Então, são duas situações que a gente passa a ter aqui, à disposição da comunidade, aqui na Câmara Municipal. O que nós temos de inovador nisso? Porque a Sala do Empreendedor, em prefeituras, o Sebrae já tem mais ou menos uns 40 municípios. Pelo Brasil, afora tem muitos. Agora, em Câmara de Vereadores, Rolim de Moura foi o primeiro município a instalar. Quero, inclusive, agradecer o presidente Claudinho, a Câmara de Vereadores, parabenizá-los, porque, embora seja a quarta que a gente vem formalmente inaugurar, mas a funcionária de lá, a funcionária, já está prestando serviço à comunidade, é a primeira do Estado de Rondônia. E quem é a primeira do Estado de Rondônia é a primeira do Brasil também. Então, parabéns à Rolim de Moura pelo pioneirismo de ter a primeira sala de empreendedor de Câmara Municipal do nosso país. E de quem foi a ideia de instalar ali na Câmara Municipal? Foi de um ex-vereador que hoje, que, por coincidência, também é ex-governador, que hoje é superintendente do Sebrae. É mesmo? É. Por coincidência, o nome dele é Daniel Pereira. Daniel Pereira, pois é. E o Daniel Pereira escolheu... Eu aprendi, Gislaine. E eu, Daniel. Daniel, e por que o senhor escolheu o Rolim de Moura? Fique curioso. Não, na verdade, nós comunicamos todos os presidentes de Câmara no mesmo tempo. O presidente Claudinho é o que teve a iniciativa de... Foi o que andou mais rápido. Deus dá oportunidades iguais para todo mundo. Alguns ficam no início da partida da corrida, outros ficam no meio e outros chegam no final. E o Claudinho é o cara que chegou, resolveu chegar primeiro na final. Ah, que legal. Ele abraçou a oportunidade. Agora, por exemplo, eu estava falando da Sociedade Garantidora de Crédito, que é uma outra ação que a gente está trabalhando. Vou até te mandar alguns vídeos para você interar, e daqui a pouco você pode até levar aqui para o público, que é uma nova forma de você garantir crédito para as pessoas. E a Prefeitura de Rolim de Moura tem tudo. Está a ser a primeira também. Por quê? Porque aqui eu tenho uma Câmara de Vereadores que precisa aprovar o projeto, eu tenho um prefeito que era presidente da Câmara e vereador. E eu tenho uma comunidade precisando de crédito. O que significa isso? Se o prefeito, Júlio, mandar para a Câmara um projeto de lei disponibilizando 100 mil reais, não é para gastar, é para colocar num fundo. Se você colocar 100 mil reais lá, você cria de crédito um milhão de reais para mim, que pequena empresa aqui de Rolim de Moura. Então, é um negócio fantástico, que é um outro presente que eu, como superintendente do SEBRAE, a nossa equipe, juntamente com o SICOB, estamos fazendo a entrega para os 52 municípios do estado de Rondônia. Que bom. Esse também é um grande boom para a economia. A nossa meta é gerar, pelo menos, entre o estado e os municípios, pelo menos 150 milhões de crédito. Isso geraria um bi e meio de crédito para a micro e pequena empresa no estado de Rondônia. Isso aumentaria, e por baixo, algo em torno de 10% do orçamento do estado, da arrecadação do estado. E olha a vantagem. Quando você aumenta 10% da arrecadação do estado, 25% disso, ou 2,5% é dos municípios. Então, quando eu aumento algumas arrecadações do estado, como ICMS, paralelo a isso, eu estou aumentando também a capacidade de solução, de resolução de problemas dos municípios. Com a vantagem, nós não estamos propondo um aumento de arrecadação, um aumento do imposto. Nós estamos propondo um meio de você aumentar a arrecadação, aumentando a atividade laboral, aumentando a geração de emprego e renda, aumentando as oportunidades para as pessoas, que é a maneira certa de fazer as coisas. Ótimo. Daniel, o senhor disse que, enquanto vereador, criou o projeto, no momento lá da execução, qual foi a linha de pensamento e raciocínio para que essa implantação acontecesse nas câmaras? É para aproximar mais as pessoas? Veja bem, na verdade, o Daniel foi vereador há 30 anos atrás. Mas eu consigo enxergar os espaços das câmaras de vereadores, até pela intimidade que eu tenho, tem relacionamento com todas as câmaras, tem várias agendas que a gente trabalha juntos. E quando eu vi essa questão da sala do empreendedor, nós precisamos de ter salas o máximo possível. O SEBRAE tem atendimento presencial nosso em 7, 8 localidades. Aí eu tenho 40 salas do empreendedor. Porto Velho não tinha nenhuma, nós temos duas, estamos abrindo mais três, vai para cinco. Mas nós temos uma população de 1 milhão e 800 mil habitantes. Se eu pegar um terço deles como economicamente ativo, eu tenho 600 mil pessoas no meio urbano e no meio rural. E nós não temos perna para poder alcançar todo esse pessoal. Então, todo quanto é posto novo que a gente puder criar, e ele puder ser dinamizado, ele é importante. E as câmaras de vereadores, é a representação política. Uma câmara de vereador é um representante da comunidade que recebe uma procuração para representar o povo todo, aprovando as leis, discutindo os projetos, fazendo encaminhamentos, dando sugestão. Então, por que a gente não aproxima esses vereadores sem aumentar a despesa nenhuma para a sociedade, aproveitando as estruturas que a gente já tem, uma sala que está subutilizada, um funcionário que já está lá na câmara, e fazendo essa prestação de serviço. E, com isso, nós esperamos trazer os vereadores, mas para perto do SEBRAE, para perto do SENAR, para perto do SENAI, para perto do SENAC, que são algumas das muitas alternativas dos S. E também não posso deixar de agradecer o prefeito Aldo Júlio e a câmara de vereadores, o vereador Claudinho e todos os vereadores. Vou saudar de uma forma especial a vereadora Juliana, porque é a única mulher que é a vereadora aqui em Rolim, então merece essa menção especial, mas um abraço a todos os vereadores, o agradecimento, porque eles fizeram a sessão de um terreno para o SEBRAE. Quando eu vim aqui, eu vim tratar sobre isso. Então, a prefeitura já fez, mandou o projeto para a câmara, a câmara aprovou, e agora está saindo a escritura de sessão de uso para o SEBRAE. E assim que o SEBRAE estiver na emissão da posse, as nossas equipes do SEBRAE já começam o processo para a gente iniciar a construção da sede própria do SEBRAE aqui em Rolim, para atender Rolim de Moura e mais nove municípios que fazem parte da nossa agenda aqui, da nossa gerência regional de Rolim de Moura. Muito bom. Daniel, a gente consegue já antecipar aqui alguns dos assuntos que poderão ser levados pelos nossos empreendedores até a sala do empreendedor? O que pode ser debatido ali? Qualquer assunto que diga respeito a micro e pequena empresa pode ser levado para a sala do empreendedor, porque se eles tiverem alguma limitação no primeiro momento de dar solução para isso, nós já temos a gerência regional aqui e a gente mata isso de pronto aqui. Se for algo mais complexo, recorre à direção estadual. E se for mais complexo, a gente recorre à Brasília. Posso garantir que o SEBRAE, que é uma instituição que tem 50 anos atendendo micro e pequena empresa, não tem uma ação concreta de micro e pequena empresa, entendendo como micro e pequena empresa. Atividade industrial, atividade comercial, atividade do setor terciário, de negócio, prestação de serviço, e também as atividades da agroindústria, das propriedades rurais. Então, todo mundo, homens e mulheres, serão muito bem-vindos no SEBRAE. Por enquanto, na sala do empreendedor da Câmara, mas eu já conversei com o prefeito Aldo Júlio, vamos ver se a gente faz um serviço completo aqui, abre uma sala do empreendedor também na prefeitura aqui de Rolim de Moura. Que aí a gente já vai ter que buscar outros parceiros para abrir sala do empreendedor e trazer também Banco do Povo. No período que eu passei como vice-governador, depois governador, nós abrimos, por exemplo, sala do Banco do Povo junto com a Emater. Você tem que criar todas essas segmentos de prestação de serviços que a gente tem, criar uma grande rede de capilaridade para poder atender o máximo possível das pessoas. Então, vou deixar uma dica, se o senhor me permitir. Acho o Câmara e a Prefeitura muito próximos, talvez a gente poderia expandir. Veja bem, isso realmente, geralmente você tem a Câmara e a Prefeitura próximos, mas é a oferta do espaço. Se tiver uma outra solução para isso, quem sabe a própria Prefeitura pode abrir uma sala no local, pode abrir uma sala num distrito. Porto Velho, por exemplo, nós estamos propondo aos vereadores que a gente abra a sala do empreendedor lá em 15 distritos. Nossa, que legal. Sonhar grande e sonhar pequeno é a mesma coisa. Nós sonhamos grande porque alguma coisa sempre acontece. Então, a sua observação é pertinente. Mas, se a gente fizer um bom trabalho de divulgação, vocês aqui, os próprios vereadores, a gente vai ter demanda com certeza para atender nos três locais. O dia que nós não tivermos demanda mais é que nós já resolvemos todos os problemas. Mas, aí, nós entramos no mundo da perfeição e eu acho que isso vai demorar muito tempo ainda. Não existe. Bom, fala um pouco da agenda do dia de hoje aqui na nossa cidade. Então, a nossa agenda principal hoje é essa de inaugurar a sala do empreendedor. Mas, eu venho também com a missão de ir aqui nos municípios vizinhos de Santa Luzia e Alta Floresta. Amanhã eu vou estar lá nesses dois municípios. E hoje vou estar aqui. E viemos também para checar como que está a questão da regularização do terreno. Passei lá na prefeitura. Deixar aqui um abraço à secretária Kelly, que merecidamente está de férias, mas uma grande parceira que nos ajudou demais. O Florentino, que é o assessor de imprensa lá da prefeitura, que não veio para cá porque está no trabalho, mas é uma figura muito querida. Da Câmara, né? Da Câmara, da Câmara. Eu falei errado. Mas, ele estava junto com o prefeito lá, que eu achei que ele era assessor de todo mundo. Então, faz um serviço maravilhoso, inclusive é uma pessoa que nos ajudou muito a dialogar com a Câmara, dialogar com a Prefeitura, para conseguir esse terreno. A gente não pode homenagear pessoas vivas, viu, Florentino? Mas, qualquer coisa, a gente colocaria o seu nome. Mas, não pode, você está vivo. E eu tenho certeza que você não quer ser homenageado no prédio. Agora não, né, Flora? Nossa. Aí, ninguém aguenta Florentino, não, Mário? Já pensou? Brincadeira. Florentino, nome de prédio. Já pensou? Aí, ninguém aguenta. É brincadeira. Abraço, Flora. Eu sei que está aí acompanhando a nossa programação também, nosso parceiraço aqui. Muito bom. Então, a agenda é bastante completa. Inclusive, já me disseram que o tempo hoje está apertadíssimo, porque saindo daqui, o senhor já tem compromisso na Câmara Municipal. Volto para lá para fazer o encerramento da placa lá, entregar a sala. Na verdade, a sala já foi inaugurada, ela já está prestando serviço. A gente só veio formalmente fazer o registro. E até uma forma da gente manter contato é agradecer à Câmara de Vereadores pela iniciativa pioneira. É a primeira aberta em Rondônia e é a primeira aberta no Brasil. Tem que registrar isso aqui. Daqui 100 anos, quando o Claudinho estiver já bem velhinho, ele vai falar, poxa, eu inaugurei a primeira sala do empreendedor. A primeira pessoa que foi atendida na sala do empreendedor no Brasil foi na cidade de Rolim de Moura. Isso é um negócio muito importante. Vamos ouvir falar mais vezes, com certeza, em outros municípios, porque aqui vai ser exemplo, tenho certeza disso. Rolim é um exemplo para tudo nesse estado de Rondônia. Muito bom. Obrigada. Falando nisso, tem o Liquida. Liquida, que é uma outra parceria fantástica também nossa do Sebrae com a Prefeitura, com a Associação Comercial. Show de bola. Espero que a comunidade aproveite bem. O Sebrae expandiu muito. Antigamente, a gente fazia atividades praticamente só em Porto Velho. O ano passado, nós fizemos em 18 municípios. Nesse ano, nós vamos fazer em 20. Espero que o Sebrae continue expandindo e multiplicando. Porque através de um programa chamado Cidade Empreendedora, nós somos o único Sebrae do Brasil que chega em 100% dos municípios. Nós nos conectamos com o I-52. Então, a gente tem um tipo de agenda específica, a gente tem com qualquer um dos municípios chegando no I-52. É o único Sebrae do Brasil que conseguiu fazer isso. Muito bom. Eu toquei no assunto do Liquida, porque nós acompanhamos também a inauguração, na verdade, o lançamento em Nova Brasilante, porque esse é o primeiro ano do Liquida Rondônia. Então, tínhamos Liquida Rolim e aí foi um exemplo também para os outros. Então, é isso aí. Vai ser muito sucesso. Com certeza. Daniel, muito obrigada pela sua passagem aqui mais uma vez. Sempre que o senhor aparece para falar de coisas boas, para trazer novidades para a nossa cidade, então é um prazer te receber aqui todas as vezes. O prefeito Aldo Júlio diz que eu sou um portador de boas novas. Toda vez que eu vim a Rolim, a gente sempre trouxe alguma coisa nova. Sempre, sempre, sempre. Esperamos. E eu espero poder voltar nos próximos dias para fazer o lançamento do local onde a gente vai construir o prédio. Acho que, se Deus quiser, daqui a um ano e meio, o mais será a direção, a então direção do Sebrae vai fazer a entrega. Mas, enquanto não tem um prédio novo, nós estamos prontos para atender a nossa população. Aproveitar a oportunidade, desejar uma feliz semana para todo mundo, e principalmente esse domingo, que é o domingo de Páscoa, que todos os rolimorenses, todos os rondonenses brasileiros, e todo mundo do mundo, nesse cenário triste de guerra que a gente está tendo lá na Ucrânia e na Rússia, que Deus nos dê uma feliz Páscoa e que a gente possa, cada um de nós, doar o melhor que nós temos para o semelhante, e assim, consequentemente, fazendo o mundo melhor. Feliz Páscoa aí a todos e todas.